A Margarida e a mulher do seu Oscar A Margarida e a mulher do seu Oscar Ovidaram a Catarina e foram parreiar Deixaram a chave do chacolá no armário Prenderam Ferdinando na caiola do canário E quando voltaram, que desilusão Encontraram o canário caído no chão Ferdinando que é um touro delicado Cheirava o popãozinho dourado A Margarida e a mulher do seu Oscar Ovidaram a Catarina e foram parreiar Deixaram a chave do chacolá no armário Prenderam Ferdinando na caiola do canário A Margarida e a mulher do seu Oscar Ovidaram a Catarina e foram parreiar Deixaram a chave do chacolá no armário Prenderam Ferdinando na caiola do canário E quando voltaram, que desilusão Encontraram o canário caído no chão Perdinando que é um touro delicado Cheirava o povãozinho dourado A Margarine e a mulher do seu Oscar Onde dar a cansaíne foram padrear Deixaram a chave do chatola no armário Prenderam o perdinando na gaiola do canário A Margarine e a mulher do seu Oscar